PIS e COFINS das concessionárias de veículos devem ser calculados sobre o faturamento bruto. A decisão da primeira sessão do STJ em julgamento de recurso especial apresentado por uma concessionária. A concessionária pediu na Justiça que os impostos PIS e COFINS fossem recolhidos sobre a diferença entre o preço repassado ao consumidor e o que foi pago ao fabricante. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, entendeu que os tributos deveriam ser cobrados sobre o valor da venda aos clientes. Em recurso especial no STJ, a concessionária questionou a decisão. O ministro relator Mauro Camp Belmarques confirmou o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo ele, há relação comercial entre montadoras e concessionárias e também entre as concessionárias e os clientes, o que justifica a decisão. Agora, a tese deve orientar a solução de processos idênticos que tiveram sua tramitação suspensa até esse julgamento. Só caberá recurso ao STJ quando a decisão de segunda instância for contrária ao entendimento firmado pela Corte Superior.